Porque está aqui ocorrendo em Três Lagoas uma fake news pelo WhatsApp e já fez centenas de Três Lagoenses desde ontem de vítimas. A informação é simples, cita um calendário de vacinação para fevereiro e março. Gente, cuidado! Tem gente muito má neste mundo que fica aplicando esses golpes, fazendo essas fake news. Quem explica tudo isso para a gente é a Tati Simon. O calendário informando o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para a população de Três Lagoas está circulando nas redes sociais. O conteúdo, segundo a Prefeitura de Três Lagoas, é uma fake news, ou seja, é falso. Os internautas estão compartilhando, principalmente em aplicativos de troca de mensagem, este conteúdo. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que a fake news é uma informação falsa e que está sendo divulgada nos calendários conforme a disponibilidade de vacinas enviadas pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde e pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul. A pasta destaca ainda que é importante procurar informações em sites confiáveis na imprensa local e também pelo próprio portal oficial da Prefeitura de Três Lagoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.